Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e vamos lá, hoje eu vou estar dando uma dica aqui de como rodar o Warframe direto do Steam Play aqui, sem precisar estar fazendo através do Lutris, a gente pode instalar e já rodar direto para Steam Play. Graças ao Glorious We Grow novamente, porque ele é foda, esse cara, olha aí, aqui está o GitLab dele, e ele desenvolveu um script para estar rodando lá por dentro do Lutris, e também agora ele implementou um script para estar rodando aqui através da Steam Play, porém eu estava tendo problema para rodar aqui no Fedora, no Ubuntu foi tranquilo, eu instalei seguindo passo a passo ali, mas no Fedora eu tive problema, eu vou explicar para vocês o que está fazendo, depois eu vou abrir uma missão aqui, vou jogar um pouquinho só para vocês verem o desempenho. Bom pessoal, então vamos lá na página dele aqui, a primeira coisa que ele já explica, galera, vocês tem que ter um controle plugado no computador de vocês, ninguém sabe explicar a magia disso aí, mas caso vocês não tenham um controle conectado no computador, pode ser qualquer controle, fiz o teste aqui com o meio ípega que eu tenho aqui, fiz um de Xbox também, não é original, funcionou normal, simplesmente plugarem o controle, deixando o controle ligado, não precisa jogar com o controle, ele tem que ficar plugado, ok? Feito isso, vocês vão instalar o jogo, claro, instalar o jogo, depois vai ter que fazer alguns passos para mostrar para vocês, tá? No Ubuntu, eu testei somente no Ubuntu, eu não testei no Manjaro, tá? E estou rodando agora no Fedora. No Ubuntu, vocês vão instalar esses três pacotes aqui, tá? O Xe Utils, o Curl e esse MD5-SAM aqui, tá? Que na verdade, ele pode estar também como ISO MD5-SAM, tá? É só vocês procurarem dentro do Synaptic e estar instalando aí, vai funcionar tranquilo, entendeu? O que foi de primeira não teve erro nenhum. E depois, galera, que vocês fizerem a instalação... Bom, na verdade, vamos deixar a instalação para depois. Esses aqui são os pacotes necessários para o Ubuntu, tá? E também ele se refere às distros ArcBased também. E ele não dá dica de como instalar nas outras distribuições. Eu fui atrás e consegui rodar aqui com a ajuda dele. E eu abri um tópico aqui, caso vocês queiram, tá? Tá dando uma olhadinha aqui. Vocês vão vir em Xe Utils aqui, vai abrir aqui, vem em Closed. Aí vai ter aqui um tópico aqui que eu abri, tá vendo? Eu mesmo já fechei aqui. Então, aqui tem toda a dica. Mas basicamente o que eu fiz foi instalar essas libs aqui, olha só. Tá vendo? Instalei o MD5-SAM, esse Curl. Você pode instalar tudo via o DNF Dragora, tá? Que aí vem tudo lá. Só um detalhe, galera. Para esse arquivo aqui, tá? Que é um descompactador que tem esse pacote aqui, incluso aqui, ó. Que é o UNLZMA, tá? Pode ser que vocês tenham problema com ele. O Renato lá do FastOS teve problema. O Grayson também eu estava ajudando agora há pouco, hoje à noite. E ele também teve problema com esse arquivo aqui. É, se não tiver certo, instalado certinho, vai abrir o script, ele vai abrir a janelinha, vai fechar rápido e vai dar problema. Caso vocês tenham problema com isso, vocês vão fazer o seguinte. Vocês, antes de qualquer coisa, vocês vêm aqui na Steam aqui, tá? Vai vir lá no jogo, botão direito propriedades aqui em definir opções. Vocês vão vir aqui, traço, traço e debug, tá? Vocês vão colocar isso aqui, dar um OK e iniciar o jogo. Ele vai debugar o jogo e, a hora que der o erro, ele não vai fechar o terminal. Não fechando, vocês conseguem ver o erro que está acontecendo, tá legal? Eu não vou fazer, porque eu já fiz, o meu jogo está rodando. E outra dica que eu vou dar aqui, para vocês que forem rodar no Fedora ou pessoas que tiverem tendo problema, é, vocês podem pegar, no caso do Ubuntu, vocês podem pegar o Synaptic, uma distro baseada no Ubuntu, tá? Usem o Synaptic. Se estiver utilizando o ArcBase, pode, no exemplo do Manjaro, pode usar o Octope, né? E eu vou utilizar aqui o DNF Dragon. Eu, instalei aqui, deixa eu ver, está aqui. Não, está aqui, ó. Não, está aí, cara, peraí. Deixa ele acabar de carregar aqui. Bom, aqui ó, é, tipo N, é, L, Z, M, A, tá? Z, L, A, M, né? Z, L, M, A. Aqui ó, vou mandar pesquisar. Olha lá, é, tem um, é, caso vocês tenham problema, instale esses dois arquivos, tá? É, eu instalei esse aqui, normalmente. Depois eu instalei esse aqui, para precisar rodar, tá? Da segunda vez que eu instalei, ele já foi tranquilo. Pesquisem aí no DNF Dragon, tá? Só pesquisar por essa palavra, tá? O N, L, Z, M, A. E, instale esses dois arquivos, são pequenininhos. Vai instalar, o script vai funcionar. Feito isso, galera, é, vocês vão precisar fazer um, uma magiquinha aqui ó. Tem aqui no, esse explicando aqui. Vocês vão vir aqui em cima, vocês vão baixar aqui, tá? Esse script dele, Warframe Linux. Que é, deixa eu ver, acho que eu tenho ele aqui ó, tá vendo? Tem aqui ó, olha só. Warframe Linux, ele vai ter esses pacotes aqui ó. Tá vendo? DirectXBKPatched, Warframe, vai ter um Launcher e vai ter o Launcher.sh, que é o script que ele fez. Feito isso, vocês vão lá dentro da Steam, tá? Pode fazer isso aqui, que é mais rápido, tá? Botão direito, arquivos locais, navegar pelos arquivos locais. Já vamos lá para a pasta do jogo. Vocês vão vir dentro da pasta Tools, tá? E vai soltar todos os arquivos aqui dentro aqui ó. Vocês pegam todos esses arquivos e soltam aqui dentro. Só um detalhe, faça um backup desse Launcher. Ele vai estar Launcher.exe, tá? Faça um backup dele só para pôr precaução, para evitar de ter algum problema depois com isso aí. Soltou todos os arquivos aqui galera. É só partir para o jogo, tá? Pode dar um iniciar lá que ele vai começar. E vai mandar brasa. Caso vocês tenham o jogo instalado, tá? Só uma dica adicional aqui. Se tiver com o jogo já instalado e ele apresentar esse problema de não rodar, Vocês vão fazer duas coisas aqui primeiro. Primeiro vocês vão vir aqui na definida inicialização, tá? Vou fazer traço, traço. Vou colocar First Run, tá? Aqui ó. Vou colocar isso aqui. Eu vou deixar na descrição, tá? Coloquem o First Run e ele vai fazer a instalação do zero do script. Ele vai correr o script desde o zero. Se o jogo iniciar corretamente, depois vocês vêm e apagam aqui, tá? E dá um OK. Só isso. Bem simples. Vou deixar o link de tudo na descrição para vocês aí, tá? Créditos todo dele. Do Glorious and Growl. Porque é o cara que desenvolve esses scripts muito loucos dele. Depois eu quero até ver. Vou fazer um pedido para ele ver se ele consegue fazer funcionar o Batman Arkham Knight. Que eu estou querendo muito jogar, beleza? Bom, é só essa aí a dica do Warframe. Vamos lá ver como é que está rodando aqui. Eu vou iniciar ele aqui para vocês verem. Vou dar um play aqui rapidinho. Abre a missão. Minha área de trabalho está em uma zona. Eu não gosto de deixar isso aí, mas como eu estou fazendo uns testes... Então, olha lá. Ele abriu a janela do Lutical. O script. Deixa eu puxar para cá. Estou usando dois monitores. Ele vai correr. Toda vez que você for iniciar o jogo, ele vai correr o script. Ver se está precisando de algum arquivo. Se estiver faltando, ele vai fazer o download. Logo em seguida, ele vai iniciar. Já está iniciando. Eu vou mudar a cena aqui. Para conseguir ganhar um pouco de FPS aqui. Agora eu vou correr. Eu estive jogando uma missão aqui com a galera. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão eu fico meio desconcertado. E eu vi que quando tem muito... Apesar do FPS estar bem alto. Eu vi que quando tem muito personagem na tela, ele cai para uma média de 40, 50, 60. Vai dar uma oscilada. E iniciaram o jogo. O jogo vai ficar dando umas travadas. A primeira coisa que vocês veem aqui em Options. Em Display. E desativem o Vsync. Se deixar o Vsync ativado, ele vai começar a travar. Eu não vou ativar aqui, porque senão vai prejudicar minha gravação. E como eu estou emendando já aqui com a falação que eu comecei aqui. E no mais, eu não mexi nada. Deixei tudo no máximo. Eu desativei um pouco dos filtros. Eu gosto de tirar um pouco dos filtros. E aqui estava em 4x, né? E... Apesar que eu deixei aqui o Anti-Aliasing, tá? Mas eu vou deixar isso aqui. Não vou mudar. Não vou salvar aqui não. Tá? Eu vou correr uma missão aqui rapidinho. Só para vocês verem. Olha lá. Eu já tenho umas coisinhas para fazer. Eu vou pegar uma missão aleatória aqui. E ver se eu consigo concluir ela aqui rapidinho. Galera, lembrem. Caso vocês não plugarem o controle, o jogo vai fechar automaticamente. Daí alguns minutos. Como de praxe já aí, o DirectX Vulcan não funciona as cutscenes em mais que 30 FPS, tá? Mas normal. E vocês verem que já voltou novamente, hein? O desempenho. Ó, o meu teno aqui. Eu não sou jogador, tá? Eu sempre fiz testes. Ah, no Ash Freer. E... Meu teno tá level 3, eu acho aqui. Nem sei. É... Tem umas pessoas que vão trair ele. Tá bem... Tá bem recente, bem fraquinho. Vou começar a upar ele. Quero ver se eu começo a jogar aqui, para ver se eu aprendo a jogar. Tá? É um jogo bacana pra vocês verem. Bem... Ele tá bem... Rodando bacana. Ah... Antigamente, quando se rodava ele no Wine, ele dava uns erros de sombra. Vocês podem ver, não tá dando. Tá rodando normal. Vamos lá, eu vou... Vou adiantar aqui. Vou jogar aqui. Eu en venho! Eu já perdi o stealth aqui. Então eu não consigo mais fazer a premiação de skills, não adianta. O mouse é bem sensível aqui. Ele vai tocar o alarme, peraí, vai lá. Acertei sem querer. Perdeu! Eu estou com medo de pegar uma arma mais potente e pegar um petzinho na que eu não sei mexer. Está bem fraco mesmo. Olha lá, vai tocar o alarme aí, caralho. Eu tenho medo de pegar a arma mais potente e também pegar um petzinho lá que eu não sei mexer. O carro está bem fraco mesmo. Olha lá, vai tocar o alarme. Tem que abrir não, ele tá aberto aqui, né? Peguei os dois jogadores, ó. Achei os alienígenas aqui, ó. Pra onde que eu tenho que ir? Lá pra cima, né? Eita, eu não ia errar, então. O que eu tinha que fazer? Ah, eu tenho que criar o E-Pont ali. Como é que controla aqui? Não sei. Não, eu queria nada não. Eu acho que não tem que controlar mais nada não. Tô no bando mesmo, galera, que eu não sei jogar, tá? Ah, eu tô... Não faço nem ideia aqui como é que funciona o jogo. Ainda pediu o Renato me dar uma moral pra ver se ele me dá umas dicas. Continua indo, ninguém sabe que você está aqui. Ele vai ter um golpe para o Wario. Ah, eu tenho um ataque... Ahn... Ahn... Júlio, velho. O inimigo está rompido, bem feito. Agora vá para a extracção. Eu tenho que pegar o camarada nisso. O inimigo está rompido, bem feito. Finalizamos. Eu tenho que aprender o par, ganhar level porque o negócio está fraco. Vamos aproveitar. Quem quiser jogar depois, se tiverem a fim de jogar, aprender juntos, eu me ensinar a jogar. Estão convidados a me ensinar. Bom pessoal, era só demonstrar como está rodando o Warframe para vocês. Trazer a dica do Fedora. Caso tiverem alguma dúvida, algum problema, podem me procurar que a gente dá um jeito de estar resolvendo. Ou também podem estar pedindo ajuda na página do Glorious & Grow, que o cara é super atencioso para ajudar. Eu fico por aqui então. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, tchau, tchau. Tchau.